De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste. 1h21, com o fim dos Jogos Olímpicos, atletas que sonham participar da competição mais importante do mundo dos esportes se organizam para a próxima edição que será disputada nos Estados Unidos. Um atleta do Vale do Aço vive um bom momento para conquistar uma medalha nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Quem sabe no futuro ele pode conquistar o sonho dourado no alto do pódio. Aí vamos torcer por ele. A reportagem aqui balança. O Rian exibe no peito com orgulho a tão desejada medalha. O ouro veio na etapa estadual dos Geng, os Jogos Escolares de Minas Gerais, na modalidade de Taekwondo. O jovem de Coronel Fabriciano acredita que a dedicação intensa aos treinos resultou na conquista do título dos Jogos Escolares no início do mês em Governador Valadares. Esses treinos foram bem importantes para mim, coisas específicas que eu não sabia. Os treinos que o Otávio passou, eu aprendi bastante com eles. Apaixonado pelo esporte, o estudante de 14 anos começou a praticar Taekwondo ainda criança e não parou mais. A partir dos meus cinco anos eu comecei a fazer Taekwondo aqui na guarda e meu pai me escreveu, não sabe o que era isso, né? Aí de então, só em diante, eu nunca parei até hoje. A vitória do Rian é motivo de orgulho para a família. E não é por menos. Os pais sempre apoiaram o filho no esporte e sempre que podem acompanham o jovem nos treinos. Eu fico muito feliz, muito satisfeita com a participação deles nos Jogos. Toda vez que vai a mãe fica apreensiva, mas sempre em casa torcendo por ele, né? E está tudo dando certo, né? Graças a Deus. É só orgulho, né? Muito orgulho. E é um garoto que não dá trabalho em nada, sabe? Sempre está, o estudo é bem focado no estudo também. E graças a Deus é só orgulho para nós, entendeu? Graças a Deus. Sempre o incentivou a prática esportiva. Sempre o incentivou a prática esportiva. Esportiva, o estudo, sempre pegando o pé, porque a gente quer o melhor para ele, né? Então sempre está respondendo a altura. Após vencer a fase regional dos Jogos Escolares em Governador Valadares, o Rian agora tem um novo desafio, é intensificar os treinos para encarar a etapa nacional dos Jogos Escolares, que serão realizadas no próximo mês em Recife. O treinamento foi específico para essa competição, visando que pela primeira vez o Rian iria disputar o campeonato dos Jogos Escolares. E naquele evento específico, os protetores são protetores eletrônicos. É um novo sistema que o Taekwondo tem utilizado aí, essa modalidade. Visando essa diferença de treinamento, nós estamos acostumados com treinamento de coletes convencionais, né? Onde o impacto ali depende da marcação dos árbitros ali em volta do tatame. Diferentemente do eletrônico, que o próprio sistema já computou os pontos. O atleta usa uma meia eletrônica, que ao contato com o colete eletrônico, essa pontuação é computada. Então o treinamento mudou um pouco, voltado para essa competição. E o Rian é muito exemplar nos treinamentos, muito dedicado ao treinamento. Ele mostrou a técnica muito avançada e ouvindo as orientações, fez tudo conforme nós já havíamos treinado. E conseguiu vencer cinco lutas, disputando pela primeira vez com esse novo sistema eletrônico. Foi uma preparação toda diferenciada para essa competição, mas ele com êxito, com muita força de vontade e determinação, conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era a classificação para o Jebs. É, e já vão agendando o nome do Marcos aí, porque na hora que ele ganhar a medalha de ouro nos Estados Unidos, ele vai dar entrevista para a gente aqui, né? É, e aí? É, e aí?